Ó, já entramos no ar. Então, boa noite, pessoal. Vamos dar só uns instantinhos aí, porque o Ao Vivo, a turma vai sempre entrando aos poucos, né? Nós hoje pedimos desculpas para o pessoal, acabamos por questões técnicas aí, entrando uns minutinhos atrasados, mas isso é da vida, acho que a Rede Liberdade tem crédito, porque quase nunca atrasamos, então está ótimo, problemas técnicos acontecem. Pessoal, então, meu boa noite, são agora 19 horas e 5 minutos, nós estamos iniciando mais uma live aqui na Rede Liberdade, eu sou o Mirgon Kaiser, é um prazer enorme voltar a ser convidado a apresentar uma live aqui na rede, reencontrar todos, todas vocês. A Rede Liberdade, como todos sabem, é esse nosso espaço virtual, suprapartidário, que nos propicia esses encontros, esses debates de militantes e ativistas de esquerda. Quero pedir para você que já está nos assistindo aí, que compartilhe nas redes esse nosso Ao Vivo, compartilhe agora mesmo, vai ali, clica em compartilhar, a gente ainda não, não estamos ainda ouvindo o nosso convidado, dá tempo, não vai parar de ver a nossa live, clica no compartilhar, manda para a timeline, é fundamental isso aí para que esse nosso bate-papo possa alcançar mais pessoas. Se você já compartilhou aí, dá, deixa curtidinha na postagem, participa do nosso bate-papo já deixando seu comentário, perguntas, digam a cidade de onde vocês estão falando, comentem, questionem aí sobre o tema dessa nossa terça-feira. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o jornalista, ganhador do Prêmio ESO de 1992, jornalista Joaquim Carvalho, Joaquim de Carvalho. Ele, o Joaquim, ele é ex-repórter da Rede Globo e atualmente é colunista do portal 247. O Joaquim de Carvalho, ele também é autor do polêmico documentário Uma Fakeada no Coração do Brasil, que é o tema central do nosso bate-papo hoje aqui. Esse documentário foi um trabalho extenso de reportagem da TV 247, levantou uma questão importante, com um trabalho extremamente bem feito, profissional, levantando a seguinte questão, que todo mundo em algum momento já se fez. Foi uma facada ou foi uma fakeada? Em 2018, Bolsonaro sofreu um atentado ou ele armou uma farsa, ou alguém armou uma farsa com o objetivo eleitoral? Então é sobre isso um pouco que vai ser esse nosso bate-papo nessa live. E quem vai falar sobre isso é o próprio Joaquim de Carvalho, que conduziu esse trabalho construído aí a muitas mãos pela TV 247. Então, Joaquim, muito boa noite. Prazer conversar contigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Mirgon Kaiser, eu que agradeço a equipe de vocês da Rede Liberdade por ter feito esse convite, por fazer esse debate necessário, essa conversa necessária. Então, eu estou aqui pra responder as questões todas que foram colocadas e acho muito importante que vocês deem esse espaço pra que esta dúvida, né? Como você colocou, facada ou fakeada? Ela seja eliminada. Porque o documentário, ele mostra a inconsistência da versão oficial e ela é inconsistente. e aponta um caminho. A investigação tem que ser reaberta e para que todas as dúvidas pertinentes sejam eliminadas. Pois, muito bem, Joaquim. Então, vamos pegar desse ponto aí mesmo. A gente sabe, ao longo da história, acontecimentos dessa natureza levantam muitas hipóteses, hipóteses conspiratórias, hipóteses que eventualmente se confirmam. Quando é que foi que vocês perceberam que tinham nas mãos um material que merecia, de fato, um trabalho jornalístico do porte que vocês produziram? Quando é que vocês entenderam que tinham nas mãos aí uma... No mínimo, uma bomba de incongruências aí na linha de tempo? O que acontece é o seguinte. Sempre houve essa dúvida que, como tem aquela dúvida, quem mandou matar o Kennedy tem a dúvida do Persefarias, e eu trabalhei nesse caso, eu tenho um livro sobre isso, e, aliás, eu afasto toda a teoria da conspiração, do assassinato do Persefarias, mas as dúvidas são legítimas. quando a população sempre tem suspeita que os poderosos tramaram e tramam alguma coisa e estão escondendo coisas da população em geral. Então, existia essa dúvida, porém, eu rejeitava fazer uma apuração mais forte para justamente não alimentar a teoria da conspiração. Porém, o Jair Bolsonaro, quando teve aquela crise de soluço, ele politizou mais uma vez a questão, ele mostrou que ele vai usar esse episódio, ou ele usaria agora, depois do documentário, não sei se ele vai usar, o documentário realmente está tendo uma repercussão muito grande, você tem mais de um milhão e trezentos, caminhando para um milhão e quatrocentos mil visualizações, isso é um feito muito grande de um documentário que é uma hora e quarenta e quatro, não é comum você ter todo esse tempo, toda essa audiência num produto que é longo. Bom, e está tendo, então é possível que isso tenha desmontado e desmonte esse argumento, porque se for reabrir, como nós defendemos, é muito mais provável encontrar algo que desagrade os bolsonaristas, do que o contrário. O que interessa ao Bolsonaro é tentar deixar essa nuvem de fumaça, essa cortina de fumaça, e é justamente isso que nós procuramos tirar e vamos continuar apurando para fazer outras reportagens sobre isso, vamos fazer um novo documentário falando do Caso Adélio, mas uma coisa mais abrangente que é o esquema de fake news. E aí ele, quando tentou politizar, o Leonardo Atucho, que é o diretor do 247, e eu desde que fui para lá, nós temos um documentário praticamente a cada dois meses. Fizemos aquela entrevista e depois mostramos a vida do Walter Delgatti, que é o hacker que mudou a história do Brasil. Fizemos a entrevista, a única entrevista ao vivo que ele deu, uma entrevista que repercutiu muito, e depois nós fizemos o documentário. Nós mostramos a história secreta da cloroquina, do kit, daquele kit Covid, e de como o tratamento precoce se insere dentro de um projeto que expôs os brasileiros à morte. E é, de fato, algo que justificaria crime contra a humanidade, com apoio de médicos, inclusive, nós mostramos. E aí nós íamos fazer um novo documentário. Quando o Bolsonaro disse que ele postou numa rede, ó, vou me internar de novo, porque é para me tratar da facada, que foi desferida por um esquerdista do PSOL, partido aliado do Partido, que é aliado do Partido dos Trabalhadores, do PT. Bom, ele está politizando, então vamos apurar, vamos ver exatamente o que aconteceu, vamos ver quem é o Adélio. Havia um risco. E esse risco, 247 correu, que é o seguinte, se nós apurarmos, e isso foi uma conversa que nós tivemos com o Leonardo Atush, que a ideia de fazer o documentário foi dele. E eu digo, olha, eu faço, porém, eu quero a garantia de que se o que apurarmos foi exatamente confirmar a versão oficial, nós vamos publicar a versão oficial, tudo bem? Não importa que se as pessoas vão se decepcionar, isso favorece o Bolsonaro, mas sem problema nenhum. Jornalismo, mas vamos fazer isso. Vamos para essa linha. Eu quero essa autonomia total e essa garantia. Tudo bem, você tem essa garantia e pode ir nessa direção, ok. A direção que for, apure. Aí eu fui apurar, e foi uma reportagem muito difícil. E aí, quando eu começo a apurar, e eu vejo o relatório oficial da Polícia Federal, eu falei, espera aí, essas coisas não fazem sentido, são inconsistentes. Então você começa, por exemplo, pela faca. E eu falei, por que a imprensa nunca divulgou isso? Porque essa discussão já era para ter sido feita três anos atrás. Por que não fez? O que estava por trás? Qual era o interesse? Por que esconderam ou não? Não quiseram tocar no assunto. Eu já tinha visto isso antes. Antes de eu falar da faca, como ela foi encontrada. Mas eu já tinha visto isso antes. Em 2014, eu fiz um documentário chamado Helicoca, que era do helicóptero, que foi apreendido, o helicóptero do Zezé Perrella, senador, aliado do Aécio, e que tinha ali com 500 quilos de pasta base de cocaína. E era o helicóptero do Zezé Perrella e a imprensa não falava desse assunto. E não falava por quê? Assim como eu acho que não falaram da facada. Porque ao falar do Helicoca, necessariamente, você jogaria a luz sobre o subterrâneo do Aécio Neves, que era o candidato do projeto neoliberal, que era o candidato que a imprensa toda comercial apoiava. E eles sabíamos que apoiava. Então, simplesmente, ignoraram o caso. Era um caso extremamente grave. E aí nós fizemos. E aí teve uma repercussão muito grande. A equipe do Aécio tirou o documentário do ar e depois voltou e tirou com mentiras. Porque foi uma ação subterrânea. E aí, quando eu digo que é jogar luz, é porque você vai começar a perceber que o Aécio, o sócio dele, que era um primo, comprou habeas corpus para traficante. Você vai jogar luz sobre os próprios hábitos do Aécio, ainda que isso seja de foro íntimo e a gente não tocasse desse assunto. Mas ao falar de cocaína, isto levaria, vamos chamar assim, chamaria a atenção para este hábito do Aécio Neves. O Aécio chegou a ser internado em um hospital lá de Belo Horizonte sobre isso. E a imprensa ignorava. Da mesma forma, a imprensa não aprofundou a facada. Ela não aprofundou. E aí, coisa simples. Por exemplo, aquela faca apresentada que está dentro do inquérito não foi apreendida com o Adélio. Não tem nem a digital do Adélio. Ela tem uma perícia que diz que na lâmina foi encontrado elementos do DNA do Jair Bolsonaro. Então, tinha um grupo gigantesco de pessoas ali, pelo menos 4 mil pessoas, no dia da facada ou, suposta facada, quem encontrou foi um segurança dessa rede de seguranças estranhíssima que existia lá em Juiz de Fora e ainda existe. Esse segurança diz, eu pisei na faca e aí eu esperei abrir espaço, diminuir um pouco aquele movimento, aí eu abaixei, peguei a faca e ele, que era segurança, amigo de policiais militares, em vez dele entregar essa faca para uma autoridade policial, e tinha muitas ali, ele foi até um dono de uma barraca de fruta que fica ali na esquina, que vende coco, vende outras frutas ali, e falou para o cara guarda aí. E essa faca só vai ser anunciada uma ou duas horas depois, dizendo que a faca, que o Adélio foi preso sem a faca. E aí, você me diz assim, parece e esta ação, esta forma tortuosa da da faca, que é o elemento crucial, nessa investigação, a forma que ela foi encontrada, permite a suspeita de que ela foi contada. Não tem sequer a digital do Adélio, porque a perícia diz que havia muitas digitais sobrepostas, não dava para identificar nenhuma. Aí, esse segurança, ele me disse em entrevista gravada, que estava lá como segurança de um candidato a deputado federal, chamado Charles Evangelista, e de uma candidata deputada estadual, chamada delegada Sheila. Eu pergunto para os dois hoje que são casados, namorados, então eu pergunto para o Charles Evangelista, eu falei, olha, este segurança, Renato Júlio dos Santos, que aparece no inquérito com uma pessoa que encontrou a faca, ele era, estava lá com o seu segurança? Ele falou, não, eu não tinha segurança, eu estava lá, ele era do PSL. aí eu pergunto, você conhece Renato Júlio dos Santos? Ele falou, desconheço. Então o cara está mentindo. Agora, e é que, eu estou começando a história, porque é que este fato só vai ser divulgado com destaque no nosso documentário três anos depois? Isso é elemento crucial no início da investigação. E aí, começou por ali, eu falei, bom, essa história oficial, a versão, ela é capenga. Vamos adiante. E aí, nós fomos procurar outros elementos, aí nós vimos que o Adélio não era o militante de esquerda que tentou matar o Jair Bolsonaro. Ele não era militante de esquerda. Ele tinha sido filiado ao PSOL. Mas, nas coisas do Adélio, foram encontrados dois elementos que o ligam à política. Um, era uma carta de desfiliação do PSD, do Kassab, e também de um deputado chamado Marcos Montes. Foi encontrado um cartão do Marcos Montes. Marcos Montes é um deputado da bancada ruralista, não se elegeu deputado em 2018, mas o Bolsonaro nomeou secretário executivo do Ministério da Agricultura, o número dois do Ministério da Agricultura. Era da bancada da Bala, a bancada ruralista, do BBB, a bancada do Boi lá, o BBB. É da Bíblia, Boi e Bala. E Bala. Exatamente. Ele era de lá. Agora, gente, a imprensa não divulgou, deixou correr solto a versão de que o Adélio era o militante de esquerda. Aí, quando você olha o que fizeram segurança naquele dia, eles protegem o Adélio. Porque o Adélio, numa situação normal, seria morto ali. mas ele é absolutamente protegido. Seguranças se arriscam, levam chutes no lugar do Adélio. Ele fica em cima, protegendo o Adélio o tempo todo. Aí eu digo, gente, onde é que estava a imprensa? Onde que estava? A imprensa onde eu trabalho, onde eu trabalhei, a imprensa comercial onde eu trabalhei, eu tenho 58 anos de idade, 40 de profissão. Uma parte da minha vida eu trabalhei no Jornal Nacional, trabalhei na revista Veja, trabalhei no Estadão, trabalhei no Jornal Globo. Sem contar o SBT Repórter, trabalhei também com o Boris Casoy no Jornal da Record e ajudei o Paulo Henrique a fundar o Jornal da Bandia, a criar o Jornal da Bandia. Então, sempre na imprensa corporativa. Onde é que estavam as pessoas? Onde é que estavam fazendo matéria? Onde é que está a imprensa? Por que não fez? Uma matéria minimamente decente de você olhar o impérito e ir apurar os fatos, saber se eles fazem sentido ou não. Eu te dei alguns, mas eu posso te dar muitos outros aqui, a presença da tele no Clube de Tiro e vamos por aí afora. Pois é, Joaquim, é isso que eu ia te... Primeiro aqui mandar um abraço para a turma que está aí já deixando comentários aqui. Quero fazer uma provocação, inclusive, que a Rede Liberdade tem muita participação de gente de todo o país, mas a bancada do Sul aí nos comentários está muito forte. Diva Moura, o André Schiller, a Geila Freitas, está forte. E aqui um pouquinho do Sudeste, está a Renata, acho que representando o Norte do país aí está só o Adriano, o Nordeste. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer comentário para a gente saber de onde é que vocês estão falando e poder acompanhar. E a bancada do Sul não perca a posição. Vamos achar mais gente para nos acompanhar e para comentar. Mas assim, Joaquim, tu disseste ali o que foi o estopim e vocês se convenceram ali, muito focado naquelas imagens, que inclusive o documentário traz muito isso, muito forte, imagens de todos os ângulos, da facada em si, tudo daquele... o momento fatídico. Mas é claro que, óbvio que quem quiser formar uma opinião melhor a respeito do tema, assista a íntegra do documentário. Está lá, está disponível gratuitamente no canal da TV 247 no YouTube. TV 247, nós estamos convidando o nosso pessoal aí para curtir o canal de vocês, que a gente acredita numa mídia solidária aqui na Rede Liberdade. Então, assim, mas, Joaquim, sinteticamente, de forma resumida, qual é a pratia ali, porque tem muita coisa que o documentário traz que é antes do dia D e depois do dia D. Qual, para ti, é a espinha dorsal desse caso todo? O que tu pode apresentar, os principais fatos cronológicos para quem está nos assistindo aí, que demonstra a tese de que nós podemos, de fato, ter visto, na verdade, não uma facada, mas uma fakeada? Eu diria para você que o que desmonta tudo é o perfil do Adélio. Você olha, o Adélio, ele foi o advogado que assumiu o caso, que o Adélio aceitou, ele, a hora que assume o caso, ele chega de avião, pega o avião, vai para lá e vai, acompanha o Adélio na audiência de custódia que é obrigatória. Toda pessoa que é presa tem que ser levada à presença de um juiz. E aí ele diz se o custódio foi preso, se foi torturado, se não foi, etc. E aí o Zanoni, o advogado dele, mal tinha conversado com o Adélio, pelo menos publicamente, ou pelo menos depois de assumir o caso. E o Zanoni, então, ele diz, ele enquadra o Adélio, o perfil dele. Primeiro, inconformismo político, isto é, artigo 2 da Lei de Segurança Nacional, que estava em vigor. Por isso, o caso ficou na Justiça Federal. E ele pede um, ele é chamado juridicamente de, ele levanta um incidente de insanidade mental, que é exatamente o que interessava, foi a tese que prevaleceu, e interessava muito o bolsonarismo. Por quê? E aí ele diz, olha, o Adélio, no primeiro depoimento que ele fez, ele diz assim, ele tentou eliminar o Jair Bolsonaro por um conformismo político, isto é, o Bolsonaro tinha uma ideologia diametralmente oposta dele, ele usa esse tema. Diametralmente, isso está no depoimento dele. Diametralmente oposta. E aí, isso fez o quê? E aí o próprio advogado dele diz o seguinte, ele não dá entrevista e ele deve ser recolhido, deve ficar distante de juiz de fora num presídio de segurança máxima. Não havia razão para isso. O Adélio tinha sido, tido uma relação com outros presos, normal, ali, no sistema estadual. Com isso, blindou o Adélio, começou a blindar o Adélio. Ele foi escondido. E aí você começa a perceber o seguinte, espera aí, é em conformismo político? O Adélio era esse militante de esquerda que atacava as ideias do Jair Bolsonaro? Aí você vai para postagens do Adélio no Facebook. O Adélio promovia a bandeira do Bolsonaro. Um dos projetos que o Bolsonaro apresentou, um dos poucos projetos, ali em coautoria, outros deputados também apresentam, é o projeto que reduz a maioridade penal. ninguém de esquerda defende isso, porque sabe que a causa da feminilidade é outra e que se você for reduzir a maioridade penal, você vai ter que chegar até o ventre da mãe e você vai ter que criminalizar todos os pobres. Entendeu? Então eu falo para você, isso não é uma proposta de esquerda e ele defendia fortemente. Essa proposta era do Bolsonaro, também do Flávio Bolsonaro, que apresentou um projeto na mesma linha, uma ideia fixa deles. Essa é uma proposta da extrema direita e o Adélio, você pega uma postagem do Adélio, ele ataca o Renan, ele diz que o Renan é um canalha, porque o Renan não trabalhou pela aprovação da emenda que tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados. Aí você fala, espera aí, que ideologia diametralmente oposta é essa? Não é. Aí você começa a ver outras postagens do Adélio. O Adélio, ele posta uma foto de duas crianças se beijando, essa foto foi atribuída ao movimento LGBT, mas acho que nem é do movimento LGBT, mas posta duas fotos de duas crianças se beijando e a mensagem ninguém nasce homofóbico. E o Adélio escreve, então, em cima dessa foto. Ninguém nasce gay, mas pode ser induzido por professores da rede pública. Você já viu algum militante de esquerda escrever algo parecido? E aí disseram o seguinte, não, o Adélio é ligado ao João Willis. Isso é o oposto do João Willis. Então, era uma mentira que foi construída. Então, você começa ali e diz assim, olha, primeiro, se houve facada, o Adélio não era de ideologia diametralmente oposta do Bolsonaro. Portanto, ele tinha que ser julgado onde? Tribunal do Júri. do Sistema Estadual de Justiça, Minas Gerais. Agora, por que é que ele não foi para o Tribunal de Júri? Por que é que ele não foi, respondeu por tentativa de homicídio, que efetivamente é o que ocorreu? Se é que houve a facada, por que é que ele não fizeram isso? Porque isso não interessava. Porque o Adélio no Tribunal de Júri, ele seria interrogado de várias partes. Haveria exposição do caso, todo mundo ficaria falando do Adélio, ele poderia ser interrogado por vários que se apresentasse dentro do processo. O júri veria, daria transparência às pessoas, veriam que o Adélio não, não é esse paranoico que foi descrito pelo próprio advogado dele. O advogado dele, então, quando você olha isso, você fala, bom, não faz sentido. Não, afinal, não faz. O Adélio não era. Aí, além das postagens dele, eu fui conversar com a tia, fui conversar com o sobrinho, que era, nunca foi procurado pela imprensa. Nunca foram. E o sobrinho diz, não, meu tio era da igreja do Evangelho Quadrangular, eu era, e sou, ele, da Igreja Assembleia de Deus. Eu levei meu tio para pregar na minha igreja, na igreja lá em Montes Claros. O meu tio falou muito contra o governo da Dilma naquela ocasião, porque ele dizia que o governo ia obrigar pastores a fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Outra bandeira do Bolsonaro, Marcos Feliciano, Silas Malafaia, outra bandeira. Então, não era. Simples assim. Então, se desmonta a Lei de Segurança Nacional. E quem é que fez essa proposta? O advogado dele. E o que o advogado vem a fazer depois? As pessoas dizem, ah, o advogado recebeu do Zé Dirceu, recebeu o dinheiro do Lula, uma estupidez, porque não interessava a oposição. fazer um tipo de ataque daquele tipo, porque isso não favoreceria a oposição em absoluto. E uma pergunta que a polícia deve fazer quando investiga um caso é, a quem interessa esse crime? A quem beneficia esse crime? Isso só interessou ao Bolsonaro, a ninguém mais. E aí, você vê que o Adélio construiu essa versão, que ela é absolutamente inconsistente, aí você começa a ver que o Adélio tem proximidade com partidos, não era do PSOL, ele foi do PSOL, mas a última ligação dele era com o PSD, do Kassab, e do deputado Marcos Montes, que é de Minas Gerais e da bancada ruralista, como eu disse aqui. Então, eu falo para você, então, ali, é o perfil dele, aí você vai para um outro perfil, você fala, o Adélio morava num quartinho lá em Florianópolis, dois por dois, de banheiro comunitário, trabalhava num restaurante japonês para poder comer, por isso é que ele trabalhava num restaurante japonês. Agora, me explique, o Adélio vai fazer custo de tiro, pagar 650 reais à vista, fica lá três dias e no terceiro dia ele divide o mesmo espaço com o Carlos Bolsonaro. Na dinâmica social, qual a possibilidade disso ocorrer? Nenhuma, a não ser que haja um assento prévio, um convite. Pois é, por falar em dinâmica social, a gente sabe como é que funciona, né? Quando alguém tem um, quando uma pessoa, ela não tem a sua, não é totalmente capaz, ela, se não tem família, ela é tutelada pelo Estado, é nomeado alguém que cuide da pessoa e tal. A Renata, pouco, fez um comentário ali que ela disse o seguinte, queria entender por que um advogado particular é o curador de Adélio se ele tem vários irmãos. E aí, há pouco, tu disseste ali vários elementos sobre a questão do sobrinho que levou ele para pregar na igreja, quer dizer, isso mostra uma relação não só familiar, mas afetiva, porque tu não leva uma pessoa com quem tu não te importa, né? E no documentário, tu inclusive vai, conversa com a família, é apontada uma série de questões. Eu queria que tu, de repente, nos desse uma dinâmica, inclusive a partir dessa pergunta da Renata aí. Por que que um advogado é o curador do Adélio e não a família, que inclusive me parece no documentário muito contrariada com essa situação? Sim. A família é contrariada porque ela não tem informação nenhuma. Quando ela soube a posteriori que o curador era o advogado. Agora, eu pergunto, esse advogado, o Zanone, ele próprio diz no depoimento dele que ele não assumiria o caso do Adélio e nenhum caso ele assume por menos de 200 mil reais. Ele foi de avião para lá. O advogado que pediu que o Adélio fosse declarado insano pagou por um laudo particular para justificar a interdição do Adélio. e o empenho dele é gigantesco. Aí você diz assim, por que ele faz isso? A troco de quê? Ele mentiu e a Polícia Federal sabe que ele mentiu quando ele disse eu fui contratado por um líder religioso de Montes Claros que me procurou no meu... me procurou e aí nós tomamos um café no hotel porque esse advogado ele tem um hotel que fica do lado do escritório dele lá em Belo Horizonte. ele é rico, esse advogado. Então ele tem um hotel ali e fica. Então ele diz, não eu recebi no hotel e ele me trouxe 5 mil reais e nós acertamos 20 mil reais. Veja bem, só o voo dele que ele foi com os outros advogados ficou no mínimo uns 10 mil reais quem é da aviação pode dizer isso mas não é barato. O avião era dele próprio. Então ele vai pra lá. O laudo que ele pagou e depois ele vira curador ele assumiu tudo. E aí quando eu disse pra você que no decorrer do processo ele parecia que estava atendendo a uma proposta do Bolsonaro porque ele pede pra que sejam testemunhas do Adélio de defesa do Adélio o Lula o João Willis Maria do Rosário. O juiz indeferiu falou mas o que que isso tem a ver com o processo testemunha que você tem que testemunha de fato. Porém esse advogado tava criando manchete de jornal e manchete nas redes sociais porque pro público desinformado tá vendo o Adélio chamou o Lula pra ser testemunha de defesa tá aprovado é uma panela só foi o advogado que pediu o advogado que funciona de acordo com o interesse do Bolsonaro e ele mentiu como eu disse que foi um líder religioso por que que a Polícia Federal sabe que ele mentiu porque fizeram a apreensão das câmeras de segurança porque ele disse não nós tomamos café no hotel que dia que horas tal dia aí a Polícia Polé fez a apreensão dessas imagens não existe esse encontro é mentira não foi assim que ele foi contratado e aí ele aparece lá e aí ele se apaixona pelo Adélio só pode ser claro que não se apaixona pelo Adélio óbvio que isso é crível esse advogado foi quem defendeu por exemplo o mandante do assassinato da missionária Dora Stang foi quem defendeu o parceiro do goleiro Bruno no assassinato da Elisa Samúdio os casos que ele depende são muito mais casos de que você pode entender de direita de extrema direita do que propriamente de alguém que defenda esquerda militantes de esquerda e falar ele estava lá e aí ele vira o curador não traz o menor sentido ele terminado o processo ele então agora para acompanhar a execução da medida de segurança porque não é condenação é medida de segurança está a defensoria pública não há mais nada a fazer e o advogado é o curador isto é eu pedi entrevista para o Adélio se o juiz o juiz teria que abrir vistas é que o juiz não respondeu ainda ele teria o juiz lá de Cabo Grande ele teria que abrir vistas para o tutor o curador do Adélio porque é quem hoje é dono da vontade do Adélio o Adélio hoje não tem vontade se o Adélio quiser fazer uma delação premiada ele não pode fazer porque quem fala pelo Adélio é o advogado porque o Adélio é civilmente incapaz agora se você analisar o histórico do Adélio ele não é civilmente incapaz você fala com a família dele o Adélio fala espanhol fala um pouco de inglês porque trabalhou em navio e é visto pela família como uma pessoa que saiu da cidade e foi à luta e se você conversar com os vizinhos do Adélio Muitos Claros onde eu estive eles lembram do Adélio como uma pessoa que botava uma roupa bem vestida como o evangélico colocava a bíblia debaixo do braço e passava pela rua e ia na igreja ou ia pregar e era uma pessoa considerada o cabeça como assim aí ele falava de política para nós ele explicava algumas situações é considerado um cara articulado o Facebook dele ele é uma pessoa ele queria ser deputado ele sempre teve ambição política ele sempre quis entrar na história isso é verdadeiro embora fosse uma pessoa extremamente pobre extremamente pobre e tudo bem nada pode ser pobre pode ter essas ambições políticas mas o que eu quero dizer é que se você investigar esse perfil dele pode ajudar a entender que o Adélio estava lá em Juiz de Fora para cumprir uma missão política porque aqueles que elegeram Bolsonaro eles acreditam seriamente que estão fazendo uma revolução conservadora no Brasil porque nós estávamos à beira de nos tornarmos comunistas que é uma mentira uma bobagem socialismo que é uma bobagem e que já não havíamos mais preservado os valores da família que é outra bobagem mas tudo bem as pessoas acreditam nisso então o que eu quero dizer é o seguinte uma pessoa que tem um projeto político que entende ser um formulador e é uma pessoa reacionária uma pessoa como o Adélio demonstrou em algumas postagens e na pregação dele na igreja segundo o sobrinho ouviu é uma pessoa que participaria de um ato desse sem problema nenhum entendeu faz parte da trajetória dele ele viajava embora fosse pobre ele foi protestar contra a Dilma em agosto de 2013 lá em Brasília e foi aí que ele fez o primeiro registro de entrada na Câmara dos Deputados ele foi questionado sobre isso porque o antagonista os veículos bolsonaristas na época diziam criar o Adélio esteve na Câmara tem que investigar porque provavelmente ele esteve com o João Willis isso é mentira porque você via as postagens dele já na ocasião ele falava de kit gay coisas que eram absolutamente contrárias ao ideário do João Willis por que a imprensa não falou isso por que não esclareceu isso e foi deixando prosperar foi deixando crescer essa versão que eu digo começou a ser construída logo depois do episódio do Juiz de Fora vou te dar mais um exemplo que a imprensa deveria ter visto todo mundo divulgou a foto do Adélio sentado do lado de uma pessoa com o cartaz escrito renuncia a Temer e aí um jornalista de direita lá de Florianópolis chamado Cacau Menezes 20 minutos 30 minutos depois do episódio do Juiz de Fora ele já achou essa foto que estava na rede do Adélio mas ele sabia onde estava e ele já publicou e ele é de Florianópolis esse jornalista Cacau Menezes ele publicou o Adélio andou com a turma do Fora Temer aqui todo mundo deu mas é Fora Temer então é mesmo esquerdista entendeu não tenha dúvida disso eu fui atrás do Luciano Mergulhador é o cara que aparece do lado esse cara é de direita esse cara é bolsonarista sempre foi eu fiquei com ele entrevistei longamente ele é bolsonarista e sempre foi e aí você vê mas por que ele estava protestando pela renúncia do Temer porque o Bolsonaro uma semana antes da greve dos caminhoneiros deu uma entrevista que ele diz a melhor solução para o Brasil é o Temer renunciar o Bolsonaro falou isso que ele já era pré-candidato e ele disse isso aí aparece o Luciano Mergulhador que era bolsonarista muito bolsonarista vai lá com o cartaz e quem vai ser fotografado do lado dele o Adélio então o Adélio estava com quem? andando com a esquerda? óbvio que não e ninguém falou nada disso ninguém falou isso foi sendo construída uma imagem uma farsa que justificava a enquadramento do Adélio na Lei de Segurança Nacional agora eu pergunto para você não você que tem informação o nós aqui a pessoa da comunidade mas quando uma informação desse tipo vai para uma pessoa no interior eu estou agora no interior vai para algum lugar e as pessoas falam não Lei de Segurança Nacional o cara era o Fora Temer esse cara era do PT esse cara era do PSOL esse cara estava querendo matar o Bolsonaro então nós temos que eleger o Bolsonaro porque ele está querendo o melhor para o país e aí foi construída essa versão e essa versão a imprensa não fez o dever de casa pois é Joaquim sobre isso tá o Guto até o Guto Firmino está nos acompanhando também até fez ali fez duas vezes a pergunta estava achando o melhor momento aqui da gente encaixar ele pergunta se tu acredita que a mídia ela faz parte dessa farsa claro que e aí eu vou um pouco mais além que eu já quero puxar uma outra uma outra questão ali a Renata também fez um comentário antes tinha esquecido me perdoa Renata ela tinha falado com relação a postura da Folha de São Paulo tem a hipótese da farsa tem também da mídia participar da farsa tem a hipótese também da mídia tem muito receio de entrar num debate dessa magnitude quer dizer deixa assim deixa essa história pra lá e vamos adiante mas há também e aí com relação ao teu documentário especificamente Joaquim um episódio polêmico o documentário ele não ia ser menos polêmico e isso citou uma série de críticas de contraposição a Renata fala da Folha de São Paulo mas teve aí também um jornalista do Intercept teve uma jornalista da BBC também que que questionou o documentário e o senhor eu tenho visto ali Joaquim tem fincado o pé e dito olha eu topo fazer um debate público desse tema e vamos botar o assunto na mesa então além de perguntar a opinião sobre os veículos como a Renata fez e o Guto trouxe ali também Guto Firmino eu pergunto o seguinte também se esses jornalistas que estão lhe criticando e batendo assim na na construção do documentário se eles já toparam sentar na mesa pra fazer esse debate até porque na minha opinião pelo menos seria muito bom até por uma contribuição analítica da própria história que isso acontecesse seria um debate muito qualificado que os veículos se debruçassem sobre ele como é que anda essa proposta de debate aí Joaquim eu gostaria que houvesse na verdade o que eu gostaria mais é que eles aprofundassem a investigação fizessem outras investigações e atendessem o interesse público não fazendo isso como estão opinando então vamos discutir entendeu a opinião qualquer um pode ter agora vamos tentar mostrar quais são os fundamentos porque é que esse caso não para de pé em relação aos jornais participarem ou não eu diria que eu entendo que certos casos são tabus então eu digo o seguinte que nem o caso do Helicoca eles apoiavam o Hércio no caso do Bolsonaro eles apoiavam o Paulo Guedes é o projeto a imprensa comercial ela é ideológica ela tem um projeto neoliberal ela apoia esse projeto ela é ela é ideológica a imprensa a imprensa brasileira ela é uma imprensa de direita entendeu ela tem uma proposta ideológica e aí que eu diria o seguinte é claro que a imprensa gostaria que o candidato dela fosse o Geraldo Alckmin o Geraldo Alckmin não decolava aí o plano B da direita e isso inclui seus porta-vozes que são os jornais o plano B jornada, a televisão a imprensa comercial eles são todos assim jogam em linha eles jogam uníssonos todos eles falam uma coisa e eles são porque eles são ideológicos então eu entendo que eles não queriam fazer nenhuma investigação nenhuma reportagem que pudesse soar como vamos chamar assim pudesse provocar algum incômodo ao plano B da direita porque o Bolsonaro era o plano B da direita assim como no mundo isso basta estudar a história o fascismo e o nazismo é sempre o plano B da direita ela quer um outro não tendo condição ela vai pro fascismo então isso na Itália foi assim na Alemanha foi assim e no Brasil foi assim então eles não queriam fazer nenhuma matéria incômoda porque no caso da Folha de São Paulo especificamente a Folha já foi um jornal hoje ela não é a Folha faz parte de um grupo quer dizer é um jornal publica todo dia sai mas hoje o compromisso dela não é com a notícia tanto que teve um racha na Folha entre a Maria Cristina Frias depois que morreu o Otávio que era jornalista da família e o Luiz Frias que é banqueiro eles tem um banco hoje a Folha de São Paulo é banco o que sustenta a Folha é banco e nós sabemos que banco precisa de que decisões do Paulo Guedes então hoje tem muito interesse da Folha com este governo então não quer fazer matéria que seja incômoda faz uma materinha ali uma outra de vez em quando faz uma história da fake news tem ali profissionais competentes o jornal tem para fazer essas reportagens mas não insiste nessa tese não insiste nessa pauta e agora quando surgiu o documentário eles perceberam o que? que a demanda a demanda por informação pelo contraponto ou por informação que tem que explicar a facada ou suposta facada essa demanda era grande demais hoje o documentário está chegando a um milhão e quatrocentas mil visualizações como eu disse para um produto de uma hora e quarenta e quatro minutos é raro é difícil e isso está chegando e com muita repercussão aí o que que faz o jornal vamos desconstruir só que eles estão tendo um problema porque o próprio assinante da Folha critica agora o assinante da Folha tem que entender que a Folha hoje é porta-voz de um banco é banco então é claro que eles não vão fazer jornalismo não adianta você está gastando dinheiro à toa com a Folha de São Paulo procura outras fontes de informação porque hoje eles têm um projeto ideológico tudo bem eu também cresci lendo a Folha a Folha era um jornal da época das diretas era um outro momento o jornal tinha uma outra proposta as pessoas ainda ganhavam dinheiro com o jornal porque jornal é uma coisa cara para fazer mas hoje não hoje o jornal ele é apenas o lubrificante da relação do Luiz Frias com o Paulo Guedes essa é a realidade não adianta querer romantizar e eu digo para você eu gostaria de romantizar eu fui treinido a Folha eu saí da faculdade fui selecionado para ser treinido da Folha fiz curso de treiní de construção de estadão mas fui treinindo a Folha e cresci lendo a Folha na época das campanhas diretas mas não se iludam não se iludam para você e esta campanha que eles estão fazendo começaram a fazer eles tiraram o pé porque eles estavam começando a perder antes o Intercept por conta de um jornalista do Intercept o Moro o Rafael Moro teve gente que deixou de apoiar o Intercept e por que que estão fazendo isso porque não pode interditar esse debate é o debate mais importante hoje há indícios de que foi uma grande farsa então aprofunde e se tiver elementos faça como eu fiz no 247 quando comecei a apurar era o seguinte se eu apurar que a versão oficial ela é a correta nós vamos publicar? vamos então eu vou fazer a mesma coisa que você devia fazer agora tentar interditar o debate é o que? por que as pessoas tem medo de discutir isso? porque quando fala teoria da conspiração não há nenhuma teoria da conspiração no documentário nenhuma zero está levantando fatos eu elenquei vários aqui posso elencar muitos outros e a gente aprofundando vou mostrar muitos outros agora o que querem fazer? querem desconstruir eu conheço isso tanto que a matéria da folha saiu no dia seguinte uma matéria do globo é muito parecida isso é combinado vamos desconstruir porque é melhor não tocar nesse assunto mas agora eles se deram mal porque a imprensa não tem mais o monopólio da palavra não tem não adianta eles a imprensa no Brasil essa grande imprensa ela se reúne numa mesa de restaurante entendeu? porque são poucos que decidem o que o público deve ler ou não o que controlam os veículos comerciais mais fortes só que acabou isso porque tem outros atores a Rede Liberdade é um ator o 247 é um ator tem outros atores tem outras fontes de informação então hoje eu diria o seguinte pra gente recuperar a democracia vou dizer claramente vou dizer isso é forte vou dizer com dor no coração abandone a velha imprensa ela atrai você ela tem compromisso com o banco com o sistema financeiro com o mercado ela quer promover o mercado a governante do país ela quer enfraquecer o Estado e pra enfraquecer o Estado é por isso que ela criminaliza os políticos a política que é a única chance de mudar a situação no Brasil a política faz isso não tem outro jeito tem que ser pela política mas ela criminaliza a política por isso e agora tentam já tentaram várias vezes criminalizar os sites independentes durante um tempo as pessoas que estavam ali abrigadas nesse jornal da velha imprensa que é a ideológica ficava chamando esgotofera esfera blogosfera blog sujo tudo tentando desqualificar só que o povo não é besta e está aumentando cada vez mais o número de pessoas que acessam sites como o 247 e outros sites porque eles já não acreditam na imprensa a imprensa perdeu a conexão com a sociedade e ela não é mais só ela a imprensa o 247 é a imprensa também se você olhar as pessoas que estão trabalhando lá e foram pessoas que muitas foram expurgadas da imprensa comercial por quê? porque provocavam conflito tensionavam e aí quem é que subiu dentro das redações? eram os piores jornalistas até escreviam direitinho uma coisa ou outra mas você sabia que não fez nada de destaque ao longo da vida e eles é que mandam e aí evidentemente que eles não querem jornalismo eles querem aplicar o que o patrão quer o que o Luiz Fria que é banqueiro quer então nós vamos fazer na Folha o Estadão também hoje a família ainda tem uma cultura do Estadão mais jornalística porém ainda tem tem jornalista lá e tem uma cultura que é maior de jornalismo mas ainda é controlado por banco o Globo é o próprio mercado o Globo é que tenta dar essa receita neoliberal aqui pro Brasil então eu digo pra você você tá gastando dinheiro à toa você tá dando alimento pro cachorro que vai morder tua mão porque que nós queremos é a democracia e cada vez os sites como o 247 cresceram quando o golpe de 2016 era pra acabar com os sites independentes e olha o que aconteceu o povo foi pros sites independentes e apoiou e os sites conseguiram se viabilizar como empresa e aumentaram não é mais só texto não é só mais impresso não é só mais escrita mídia escrita é televisão hoje com uma audiência alta e relevante e olha o espaço que agora nós estamos tendo aqui com a Rede Liberdade um nome fabuloso fantástico é isso mesmo e muita gente vendo cada vez mais gente vendo as pessoas vão compartilhar e a gente vai gerando debate e veja quanta coisa aconteceu eu fiz por exemplo o documentário eu fiz as 10 maiores ilegalidades da Lava Jato depois fiz a história do hacker do Walter Delgatti agora a gente está fazendo a história da facada ou fakeada a gente fez documentário mas continuamos apurando que eram assuntos que a mídia comercial simplesmente não valorizava ela não pode falar mal da Lava Jato porque ela foi sócia da Lava Jato por exemplo então ela tentou fazer o que no primeiro momento desqualificar o Delgatti naquele caso e é isso e agora estão tentando desqualificar o documentário só que eles estão perdendo como eu disse porque o próprio leitor deles está rejeitando a matéria em que eles tentam desconstruir o documentário tinha vários 90% das pessoas que se posicionaram ali atacavam o jornal dizendo não vocês estão errados eles estão fazendo jornalismo na Folha que não está fazendo e não está mesmo a Folha é banco não está fazendo mesmo Joaquim tu falaste uma série de trabalhos ele encaixa uma série uma sequência importante de trabalhos jornalísticos feitos teve agora o documentário da fakeada e tu está trabalhando já anunciou inclusive um novo documentário a máquina da fakeada da extrema direita tu pode nos falar um pouco sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo na TV 247 o que a gente deve esperar o que tu pode nos contar sobre esse novo trabalho a gente vai tentar mostrar a origem quem patrocina tem elemento já que justificaria essa reportagem especial com o documentário você tem uma CPI das fake news que apurou muita coisa mas está paralisada você tem um inquérito que foi conduzido pela Alexandre de Moraes que não se sabe muito o que tem lá sabe alguma coisa a vez ou outra ele manda prender alguém faz apreensão e fica sabendo algumas coisas mas aí nós vamos apurar vamos tentar ir nessas fontes mas não ficar só nessas fontes vamos fazer investigação o jornalista deve fazer investigação você sabe que a a minha bom eu vou contar uma coisa que é a seguinte eu até falo no meu livro mas isso é fato para mostrar como o jornalista deve trabalhar muitas vezes a autoridade coloca sigilo na investigação e muitos jornalistas cruzam os braços e falam puxa não posso fazer nada mais porque a justiça decretou sigilo então o que eu vou fazer cara o sigilo é da investigação não é da sua boca nem da minha da boca a gente continua podendo investigar e ouvir as pessoas envolvidas ah você vai dar trabalho para a polícia porque você tem o direito de fazer isso não só o direito tem o dever e tem e esse direito é constitucional que te permite inclusive proteger a sua fonte você nunca vai dizer a sua fonte não precisa dizer e você pode ouvir as pessoas vou dar um caso o caso da Suzana e Rittoff o caso da Suzana e Rittoff eu era bom Rittoff eu era repórter da TV Globo do Jornal Nacional fazia também o SP2 aqui em São Paulo mas era repórter de rede e aquele caso eu comecei a investigar aquele caso de madrugada depois da minha rotina eu tinha obrigação contratual fazia cumprir as pautas eventualmente até apresentava trânsito sub-helicóptero fazia muito isso e fazia as minhas sete horas contratuais depois ia embora e eu ia apurar a história da Suzana e Rittoff um dia eu fui conversar muito com o pai do namorado da Suzana e fui também nos locais que eles frequentavam que a polícia não sabia então eu fui por exemplo na Lan House onde eles ficavam até de madrugada vi que eles jogavam o joguinho dele que é Counter Strike vi quem jogava como é que eles se comportavam e vi que além da Suzane o Daniel e do irmão da Suzane que é o Andres participava também do grupo deles lá nesse joguinho que era o Christian que era o irmão do Daniel um dia eu vendo indo lá conversar com o Cravinhos eu vi uma moto e eu já tinha e a vida é sempre assim você deve seguir o dinheiro as pessoas vão gastar esse dinheiro no caso da morte do pai da Suzane eles pegaram ali ficaram com 8 mil dólares e ficaram com também as moedas de euros um pouco de euros que era um dinheiro muito razoável e aí nós fizemos hoje seria 40 mil reais mais ou menos um pouco mais 50 mil reais só em dólar eles vão gastar esse dinheiro então tem que verificar esse dinheiro e aí como eu ia muito conversar com o Cravinhos o pai um dia eu vi uma moto grande mil cilindradas na frente da casa deles eles eram classe média baixa moravam ali numa rua sem saída mas uma casa muito pequena classe média baixa classe média média talvez ele era um funcionário que trabalhou como escriturário o judiciário e aí quando eu vi a moto eu saí de lá eu tenho certos limites o jornalista não pode quebrar sigilo pode fazer algumas coisas eu saí dali e fui conversar com o delegado que era do Campo Belo em Jorras e eu fui conversar com o Jorras e falei olha vocês investigaram a moto porque eu acho que porque estava patinando a investigação da Suzane estava patinando que nem a história do Gil Rougar e depois estava patinando eu falei vocês investigaram porque eu conversava muito com ele também e estava com sigilo e eu estava conversando falei vocês investigaram a moto ele falou olha essa moto passou por aqui mas nós descartamos falei por que descartaram? ah porque nós fomos até quem vendeu a moto e o Daniel não comprou aquela moto aí eu falei na hora falei mas não é o Daniel é o irmão dele é o Christian vocês verificaram isso porque eram dois que atuaram naquele dia e isso já se sabia e eu tinha visto qual é que a polícia não sabia disso? eu vi na Lan House e sabia que ele era uma pessoa com tatuagem e usava um chaveiro do Goy que é grupo de operações especiais é metido a ser policial civil tá? meio ganso aí o eu falei mas é o Christian aí ele chamou os dois investigadores eu falei é o Christian sabia do Christian? eu falei claro esse Christian eu falei o Christian é o mais é o mais estranho de todos eles é o mais velho daí eu falei verifica lá com o cara da moto daí ele falou puxa eu vou lá agora nós não temos foto dele eu falei vocês são do instituto a gente pega o instituto de identificação o RG pega a foto do cara lá e leva todo mundo tem uma foto do RG bom eles foram isso era mais um cinco da tarde quando foi oito da noite eu fui com o meu filho com a câmera do meu filho porque eu não mobilizei a Globo porque era uma operação de risco quando eu cheguei no Campo Belo oito horas da noite mais ou menos oito e pouco estava uma viatura do DHPP que é o departamento de obsídios que eles estavam com o caso oficialmente eu passei essa informação estava por um com o Campo Belo e aí quando eu entrei eu falei bom quando eu vi o DHPP eu falei tem alguma coisa estranha parei o carro subi a escada quando eu subi o Enjoga sai de uma sala me coloca numa outra sala eu vi o Cravinhos que eu via todo dia ele fumando porque podia fumar naquela época em ambiente fechado ele estava fumando e ele eu entro numa salinha ele me coloca ele falou Joaquim você rachou o caso rachou a magília policial eu falei como assim ele está lá confessando o Cristian é ele mesmo a moto colocou no nome de outra pessoa mas o vendedor viu nós fomos prendê-lo e ele já está confessando daí eu falei eu preciso dar essa informação para o Jornal Nacional só eu estava lá e aí eu liguei para o Jornal Nacional ditei o texto que é uma nota pelada que a gente chama em televisão dizendo que ele estava confessando e o caso ele estava confessando o que tinha sido um dos autores do assassinato do Manfred Bonk aí eu saí o meu filho estava com a câmera meu filho recebeu da Globo por isso como imagem amadora a hora que saiu meu filho já tinha 18 anos a hora que saiu o Cristian ele fez algumas imagens meu filho até foram as únicas imagens que saíram durante 12 horas antes de eles serem apresentados ele entra ali no carro e depois segue depois eu vou para o DHPP e eu apresento a matéria para o Jornal da Globo depois deixo a matéria fechada para o Dia Brasil depois fiz matéria para o Jornal Hoje e está na memória da Globo o meu nome citado nessa atuação o que eu quero dizer é que estava com sigilo a investigação só que o repórter não tem que seguir o sigilo do judiciário ele faz a investigação dá muito mais trabalho mas eu tentei operar trabalhar nos horários em que eles trabalhavam eles iam na Lone House de madrugada de noite ficavam até tinha naquela época corujão não sei o que que o pessoal jogava era meio viciado em calcestrike então eles iam lá jogar eu comecei eu ia ficar lá com seguranças da rua da Suzane de madrugada porque foi assim que eu descobri que ela vinha com o Daniel o Daniel trazia acho que o Daniel até ficava com o carro dela deixava ela descia a pé quando ela descia ficava na esquina eu na hora falei a relação do Daniel com o pai da Suzane não era boa porque senão ele entrava na casa e ela descia a pé e deixava na esquina entendeu já não era boa e aí foi evoluindo 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 e a investigação foi própria e quando depois que estourou o caso eu sabia o sítio que eles frequentavam eu conseguia a primeira imagem do Manfred que lá em São Carlos fui de carro pra lá isso com dinheiro meu entendeu naquela ocasião porque mobilizar uma TV é risco porque se você não traz o VT se você não traz a matéria você começa a ter problema dentro da empresa porque as pessoas já acham que custa dinheiro você mobilizar uma equipe da TV Globo custa e isso custa dinheiro então eu fazia por minha conta eu quero dizer o seguinte jornalistas vocês nós temos que fazer caminhos próprios nós temos que ouvir as pessoas e é assim que muitos casos foram ocidados muitos casos o Altergate foi assim e aí e é isso que nós temos que fazer sempre quando a polícia dizia decretou sigilo azar de vocês porque eu vou investigar próprio e aí eu converso com a polícia porque eles tem instrumentos de investigação que eu não tenho e aí quando você chega pra polícia que você tem muita informação tem muito um promotor vaidoso que quando eu conto essa história fica incomodadinho entendeu mas dane-se que o caso foi esclarecido e aí eu digo pra você o seguinte aí você vai conversar com a polícia ou mesmo com o promotor e diz assim olha eu apurei isso quanto o cara sabe que você tem informação ele te respeita ele te dá mais informação esse jogo te troca e cara vamos fazer renascer a reportagem aqui no Brasil vai ser melhor pra todo mundo a gente pode apurar com independência não espere pela Folha porque a Folha hoje depende do Paulo Guedes entendeu que é banqueiro os outros jornais também estão ligados a banco entendeu então não espere a imprensa tem esse papel e eu vou continuar fazendo jornalismo investigativo porque eu gosto porque eu sei que o Brasil precisa e porque eu acho que eu nasci pra isso entendeu e vou continuar fazendo e não perco uma hora de sono quando as pessoas ficam criticando e aí eu gostaria seriamente que eu desse um debate mesmo mas mais um debate de fatos entendeu a gente discutir olha por que isso por que aquilo e olha a população vai ganhar a sociedade brasileira vai ganhar esse é o papel do jornalista também desculpa que eu falei demais viu não tranquilo já que acho que é importante como mensagem é difícil a gente não é sempre que a gente tem um espaço pra tratar tão abertamente sobre questões assim e é legal te ouvir falar sobre métodos importantes pro jornalismo e aí eu acho até que nós estamos nos encaminhando já pra pra finalizar a nossa live eu queria pegar o ganchinho aí da questão da atuação investigativa do jornalismo e tudo mais e te perguntar o seguinte porque tu tens inclusive acho que tu acho que foi essa semana que tu publicou uma coluna inclusive sobre e aqui tu repetiu várias vezes no documentário tu fala várias vezes também que é a questão da necessidade de reabrir as investigações com relação a facada o episódio da facada e tu inclusive na tua coluna essa semana tu aponta novos fatos a existência de novos fatos o que faria com que legitimaria ainda mais o argumento da necessidade de reabrir tu pode nos falar um pouco pra turma que nos acompanha um pouco resumidamente quais são esses fatos novos inclusive posteriores ao documentário olha eu posso dizer eu não quero avançar muito porque tem pessoas que correm risco um dos seguranças que foram deixados pra trás ele sofreu dois atentados tá pra vocês saberem dois atentados tá e é um caso muito sério e ele tem um vídeo muito importante que ele gravou na hora da prisão do Adélio então eu diria que esse é o elemento que a gente dá ido atrás não vou dizer o nome por enquanto mas são elementos que surgiram depois a reabertura até eu quero responder o Adriano Ribeiro quando ele fala aqui que ele não assistiu mas ele quer saber o papel da Santa Casa e do Albert Einstein a reabertura é justamente que o primeiro passo seria uma perícia médica isto é saber porque o Bolsonaro tem duas cicatrizes aparentemente uma levezinha e outra mais forte que foi feita depois da terceira cirurgia não é aquela cicatriz vertical é a supostamente da facada e examinar os prontuários entendeu então um dos médicos que operou o Bolsonaro Paulo Gonçalves estava com o Bolsonaro no almoço quer dizer o Bolsonaro não participou naquele local foi para um outro restaurante mas naquele evento com empresários no Hotel Trade e depois ele se apresenta e eu questionei a Santa Casa falei o Paulo Gonçalves ele estava de plantão aquele dia porque para vocês saberem a Santa Casa nem tem esse tipo de plantão é porque tinha uma equipe de transplante aquele dia lá normalmente o hospital para acidentes traumas etc é um hospital menor chama HPS a Santa Casa seria um passo seguinte você sai dali e abre uma uma AIH é uma guia do SUS que passa para lá e essa Santa Casa de lá outra coisa estranha atende convênios o Bolsonaro tinha um convênio talvez os mais caros do Brasil que é o convênio da Câmara dos Deputados que paga tudo e o Bolsonaro foi ali atendido pelo SUS é outra coisa que foi construída como se olha ali para Santa Casa é SUS a Santa Casa ela atende SUS SUS é fortíssimo lá porém ela não tem esse tipo de atendimento é de acidentes que vão para lá ela não tem facada tiro e CHPS e o Paulo Gonçalves que é um médico muito rico por sinal que estava com o Bolsonaro ele vai lá é um dos que operam e o Bolsonaro destaca o papel desse médico dizendo ele salvou a minha vida esse médico era um geologista o que operou é outro chamado Borsato supostamente operou mas o que eu quero dizer é que sim é preciso fazer uma perícia nos prontuários é preciso fazer tanto do Einstein quanto da Santa Casa é fazer uma perícia no Bolsonaro porque aparentemente ele tem duas cicatrizes uma que sumiu muito fininha que é apresentada pouco depois o Bolsonaro apresentou pouco depois do episódio e outra que vai é de cima porque tem umas pintas que separam e vai aparecer uma outra esse lado aqui vai aparecer uma outra um pouco maior entendeu e ali você fala mas como é que a cicatriz mudou de lugar não aparentemente ele tem duas cicatrizes e a primeira ela é muito fininha e a primeira não é coerente com a versão que o próprio Bolsonaro deu que o Adélio enfiou a faca 15 centímetros e girou isso é mentira primeiro que o Adélio nem tinha ponto de apoio para fazer isso o Adélio pulou e quem viu no comentário viu que o Adélio antes do evento em que o Bolsonaro aparece com dor e é colocado num canto antes disso o Adélio tentou dar outro golpe e chegou a derrubar um segurança e não fizeram nada com o Adélio não tiraram o Adélio dali não prenderam o Adélio a imagem é clara o Adélio fica tentando ele não consegue encostar depois o Adélio quando faz esse movimento e não tem nenhuma imagem mostrando faca entrando tem quando sai do jornal tem uma lâmina que brilha isso é que tem não tem nenhuma imagem mostrando que a faca teve essa entrada agora efetivamente não girou e o Adélio não tinha ponto de apoio para produzir aquela facada que segundo o que disse o Bolsonaro teve uma profundidade de 15 centímetros sim tem que fazer perícia esse é o caminho e a perícia médica porque aí você vai desmontar muito ou vai eliminar as dúvidas não porque ter medo da verdade faça essa investigação faça essa perícia e aí nós vamos saber quem está falando a verdade ou não muito bem conversamos aqui são agora 8 horas e 12 minutos conversamos com o jornalista Joaquim de Carvalho o autor do documentário uma fakeada no coração do Brasil nos deu de lambuja aqui uma aula de jornalismo investigativo quem não assistiu perdeu o bônus da live muito obrigado Joaquim por ter aceitado participar dessa nossa conversa esse nosso bate-papo obrigado a Rede Liberdade por ter me oportunizado mais uma vez conduzir uma live aqui no canal fico sempre muito feliz obrigado pessoal que nos acompanhou ao longo dessa discussão quem chegou mais tarde pegue desde o começo ali para assistir de novo vale o compartilhamento ainda nas suas redes para mais gente assistir depois que nós encerrarmos aqui quem ainda não assistiu ao documentário dê um pulo lá no canal da TV 247 no YouTube e assistam ao documentário vale muito a pena tenham todos e todas uma boa semana não esqueçam do uso da máscara do álcool gel quem não se vacinou ainda vai terminar de tomar a vacina Joaquim quer mandar uma mensagem final para a nossa turma aí? quero agradecer você te cumprimentar pela condução da entrevista realmente eu falei mais coisas do que normalmente eu falo que foi conduzindo para isso e de fato acabei falando um pouco da nossa falei mesmo da característica do jornalismo do investigativo e como se deve fazer como é que eu fiz na verdade é isso dei aula também mas eu sou mais a minha experiência é prática então é no dia a dia e realmente acabei falando coisas que eu não falei em outras lives então quero te cumprimentar por isso parabenizar porque eu acho que a produção foi muito legal quero agradecer a todos vocês agradecer você agradecer todos da Rede Liberdade que viabilizaram essa entrevista e vocês que estão aí assistindo e vamos continuar buscando a verdade ninguém tem que ter medo da verdade não vamos buscar e como eu disse eu tenho que tomar muito cuidado porque essa imprensa que é ligada a banco está com o Paulo Guedes está com o olho desse tamanho sobre mim então toda afirmação que eu faço é sempre muito cuidadosa eu não eu não afirmo que foi isso ou foi aquilo quando me perguntam eu mostro fatos porque o repórter faz isso e aí vocês vão concluir os fatos mas é claro que eu estou perseguindo esse caso e que lá na frente eu espero que respostas sejam dadas se não pelas autoridades que o próprio jornalismo faça isso não precisa só eu fazer que mostre que essa história não para de pé se ela não para de pé qual é a verdadeira história é isso que nós temos a obrigação de buscar não quer dizer que a gente vai encontrar mas lá vamos buscar isso aí então obrigado Joaquim mais uma vez tenham todos então uma boa noite um bom resto de semana para todos e todas e até a próxima gente grande abraço até mais valeu e aí e aí